E pediram pra gente falar de Família é Tudo, que é a novela das sete da Globo, que está reagindo no Ibope, porque Fuzuê foi aquela tragédia total. E aí eu vou falar de Família é Tudo junto com o BBB, ao mesmo tempo. Vou explicar. Sabe a Fernanda, ex-BBB? Sim. Pois é, aquela que causou Cana Maria Braga? Sim. Sim. Pois é, segundo jornalista, Adriel Marques, da Contigo, Fernanda, vai fazer uma participação em A Família é Tudo. Família é Tudo. Eu estava achando que a Fernanda não ia fazer nada. Não, que isso. Ela vai muito bem. Ela rende bloco, né, filha? Ela rende bloco. É mesmo? Vai fazer? Mas o que será? Ela vai fazer, tipo... Segundo o que o jornalista, Adriel Marques, falou, tá? Que a Globo pretende que ela faça uma participação especial ao lado de Rafa Kalimann, que também, que é uma vilã da novela, o olhar da Tata agora foi tenebroso, gente. Eu não queria ter falado nada. É que a Rafa Kalimann tá fazendo a Jéssica lá. Ela não é a Jade Piconde ruim, mas ela ainda precisa galgar um bom tempo aí pra ser atriz mesmo. Mesmo assim, ainda vão colocar a Fernanda pra fazer uma participação especial com ela. É o que estão pensando em fazer. Mas aí deu muito bom pra Fernanda. Porque a Fernanda tem uma personalidade forte. Eu acho que se ela imprimir isso dentro da novela... Vai bem. Ela vai ser sai bem. Vai bem. Eu também acho. É difícil se você coloca como a Glória Pires, um Tony Ramos. É, é verdade. Aí você fala... Você não consegue fazer ela. Não dá, não dá. Você vai tremer. É uma boa pra ela. É. Nossa. É ótimo pra ela. É verdade. Detalhe, tá? Em Família Tudo, a Jéssica que armou contra a Electra lá. É. A Jéssica e o Hans, tá? Que armaram pra Electra brigar lá com o noivo dela, né? E foi presa. Então é isso, gente. Fernanda deve aparecer em Família Tudo. Você sabe que quem tá ganhando com isso é Fernanda Yasmin Brunet, que deve ter um programa no GNT, no canal fechado da Globo. Uau! É, porque Yasmin vende. E Fernanda rende. Entendeu? Imagina a Fernanda no Saia Justa. Que é aquele programa que tem. É, eu sei. Mas Saia Justa agora é Eliana, né? Estão falando que vai ser Eliana. Mas já imaginou? Seria demais. Porque ela fala sem filtro. Porque ela fala sem filtro. E ali é uma conversa aberta entre mulheres. É. Estou falando. A Fernanda vai se dar muito bem aqui. Desculpa quem não gosta da Fernanda. Exato. Mas ela vai se dar muito bem aqui fora. Nossa, bem legal. Nossa, começou bem. É. 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 É.